Como produzir um material ecológico, resistente e que substitua o plástico? Foi esse o desafio que levou o Susan para o laboratório. Formada em Química de Alimentos pela UFPEL, a pesquisadora dedicou os quatro anos de doutorado na UFSM à produção de um filme biodegradável para embalagem de carnes. A minha vontade desde o início foi um material biodegradável. E para chegar nessa formulação da fibra de colágeno e o álcool polivinílico, então foi um processo longo, porque eu utilizei diversos outros materiais, inclusive de subprodutos de origem vegetal, mas somente nessa formulação com a fibra de colágeno e o álcool polivinílico, a gente obteve esse filme resistente. E após mais de quatro anos de produção, de pesquisa, esse é o resultado. Um material resistente e produzido a partir de biomateriais. Mas olha, a principal diferença desse produto aqui está no tempo de decomposição. Para você de casa ter ideia, uma embalagem plástica comum como essa que nós temos em casa pode demorar em torno de 400 anos para se decompor. Isso quando não é descartada incorretamente e vai parar nos oceanos. Agora, o produto desenvolvido aqui no laboratório, além de ser eficaz no combate a algumas bactérias da carne, por exemplo, em torno de um mês, já se decompôs. O estudo é conduzido em escala laboratorial. E para chegar nesse resultado, a pesquisadora também utilizou os óleos essenciais de orégano e alecrim, poderosos bioativos. Como eu incorporo esses óleos essenciais, que são compostos bioativos e eles têm atividade antioxidante e antimicrobiana, eles vão ter uma interação com o produto, diminuindo o que foi feito durante a minha pesquisa no projeto. E a gente teve resultados positivos, que foi feito no filme. Ele teve atividade de inibição contra seis cepas de bactérias patogênicas. E também, eu contaminei, como a gente utilizou um produto carne fatiado, que foi a mortadela, eu contaminei esse produto com uma bactéria patogênica. Dependendo da cepa dela, ela pode ser patogênica, que é a Escherichia coli. E fazendo análises no produto, o filme teve essa capacidade de diminuir essa bactéria no produto. E aí o filme, como embalagem ativa, ela tem essa atividade contra bactérias patogênicas e contra a oxidação. Ela também aumenta o prazo de vida de prateleira, a validade desses produtos, ou shelf life, também a gente chama, né? E isso também reduz o desperdício de alimentos, que também é um ponto muito importante a ser falado atualmente. Alguns dos compostos utilizados na pesquisa são de fácil acesso, como o colágeno, extraído de subprodutos do abate animal, e o álcool polivilínico, polímero biodegradável. São eles os responsáveis por dar resistência e flexibilidade ao filme. Então, essa era uma coisa importante para mim, né? Não produzir somente um filme, mas produzir um filme resistente e que fosse, posteriormente, possível a aplicação dele num produto carne, por exemplo. Ou uma carne, que são produtos que têm um teor de água muito elevado, então essa embalagem, ela precisa ser resistente. Resistência que permanece como o legado para as futuras gerações. Investir em sustentabilidade é uma tarefa coletiva. Há necessário também uma conscientização da população, né? Que ao adquirir esses produtos que sejam biodegradáveis, ela vai estar melhorando, contribuindo para a melhoria do ambiente, né? Com um planeta mais sustentável e para, inclusive, para as gerações futuras, né? Então, não basta só uma política nessa parte, mas em sim também uma conscientização por parte dos consumidores. A partir de agora, a pesquisa poderá ser expandida em escala industrial. É possível botar isso em escala industrial. A gente fez isso em escala laboratorial, em vitro. E eu, a partir de agora, a ideia é buscar empresas que tenham interesse em desenvolver esse material e aprimorar ele em uma escala industrial para botar em linhas de produção.